Olá, eu sou Ricardo Carandina e estou em San José, na Costa Rica, para acompanhar a terceira cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. A gente vai conhecer agora o centro de imprensa que foi montado aqui para receber jornalistas de todos os países da região que vêm acompanhar a cúpula da CELAC, que já começam a chegar aqui a San José. Esta é a área onde foram montadas estações de trabalho para os profissionais de imprensa. Aqui eles têm acesso à internet e vão poder acompanhar pelos telões os principais momentos da cúpula. Todo grupo de imprensa que chega aqui ao centro de imprensa é levado por profissionais aqui deste centro de imprensa para conhecer o local e saber quais são as funcionalidades daqui. Ali no fundo a gente tem alguns espaços, são pequenos cenários que podem ser utilizados para entrevistas e que no jargão da televisão são conhecidos como sets de filmagem. Eles podem ser usados por qualquer emissora. Aqui à nossa esquerda tem um estúdio da TV da Costa Rica, que é a responsável pela geração das imagens aqui da cúpula. Eles têm também aqui do lado uma pequena central, uma redação, a partir de onde eles enviam para os jornalistas cadastrados material de vídeo e de fotos. E aqui à nossa direita uma sala onde vão ser realizadas as conferências, as coletivas, as entrevistas coletivas para a imprensa ou as conferências de prensa, como eles chamam aqui em espanhol. E mais aqui para o fundo a gente vai ter o centro de televisão, o centro de televisão a partir de onde as televisões da América Latina e do Caribe vão transmitir todo o material produzido aqui na CELAC para as suas redações de origem. As emissoras de TV, não chegaram muitas emissoras de TV ainda por aqui, todas elas vão ter um espaço garantido aqui. Aqui no fundo está o centro, a central da NBR, que foi uma das primeiras emissoras a chegar aqui. Esse é o nosso técnico de transmissão, o Saulo Moretti. E aqui também o nosso repórter cinematográfico, o Júlio Leal.